Olá, pessoal! Como estão todos? Olha, hoje nós vamos pintar um caixinho de uva. Tenho aqui o pincel 4, o pincel 10, o pincel 0, tenho aqui branco, vinho, azul marinho e violeta. Vou fazer uma misturinha dessas três com o base e os detalhes com o branco. Vou usar também um pouquinho de pistache depois no final. Eu costumo pintar minhas uvinhas assim. Vou mesclando, pegar o azul marinho, que é mais escuro, vou colocando na parte de baixo. É só encher. O cuidado aqui é só essa lateral pra não sair borrando, fazendo contorninho pra não sair borrando. O restante é só encher. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouco de vinho. Violeta. Deixa essa aqui bem violeta. E aqui, olha, eu vou unindo as cores. E aqui, olha, eu vou unindo as cores. E aqui, olha, eu vou unindo as cores. O cuidado que eu tenho é só pra não borrar aquilo em volta. E aí, olha, eu vou unindo as cores. Cada uva eu não pinto igual, não saio definindo uva a uva. Se você tá iniciando, tiver dificuldade, quiser pintar uma a uma, tudo bem, também dá, não fica feio. É trabalhoso, mas dá certo. Colocar um pouquinho aqui em cima desse escuro também, não tem importância. Você viu, eu saio só pegando de um, de outro, e saio mesclando isso. Eu não tenho cuidado de que essa fique tal cor, que ela fique tal cor. É claro que aqui eu não tenho um cacho de uva em minha frente, uma foto de um cacho de uva, algo assim, que eu precise copiar pra que fique, pelo menos, parecido. Aqui eu tô jogando cores, simplesmente, aleatório. Se fosse o caso de ter uma determinada imagem, um cacho mesmo real aqui na minha frente, aí eu ia ter que selecionar melhor essas cores. Agora, nós vamos ao branco. Pega esse pincel menor. Tomar cuidado com a quantidade de branco, não quero branco demais. E agora, eu vou encontrando as minhas uvinhas. Não preciso lembrar como elas estavam. Não nesse caso, né? Onde elas estavam. Preciso encontrar as uvas aqui. Primeiro, eu venho fazendo esse trabalhinho de encontrá-las. E aqui já apareceram três. Deixa essa por trás. Aqui eu posso trazê-la pra frente, pra trás, eu fico à vontade. Deixa essa aqui na frente. A minha preocupação agora é só encontrá-las. Vou passar mais uma aqui. Deixa eu deixar essa por trás na frente, já que ela tá bem grande. Depois eu ajeito mais ela. Tchau. 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 Quando eu vou pintar a uva, assim, um cachinho aleatório, eu não tenho a preocupação de encontrar onde está essa, onde está aquela. Mas, se você vai fazer, copiar mesmo do real, aí você tem que prestar bastante atenção, tem cada uma delas. Pronto, encontradas, agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Pronto, encontradas, agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Pronto, encontradas, agora vamos trabalhar um pouquinho mais. Você poderia estar usando aqui só uma cor, você poderia estar usando só o violeta, só o azul, só o vinho. Então, depois você vinha com o branco e fazia esse trabalhinho que eu tô fazendo aqui. Daria certo também, viu? Quando a gente mescla as cores, fica mais interessante. Bem mais bonitinho. Deixa essa mais clarinha, ela tá em cima. Joga mais luz sobre ela. Essa aqui de baixo, eu vou só dar um brilhinho, deixa ela escurinha mesmo. Tchau. 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 Vou deixar essa escurinha também. Nem vou mexer. As de cima vai levar a qualidade maior. Vão mexer. 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 Vamos lá. Vamos lá. Mais brilho. Tá vendo, gente? Cada uma é cada uma. Não tem que ficar igual. Mais brilho. 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 Amém. Todo o tempo eu peguei o branco. Só de um lado do pincel, um lado com tinta, outro sem. Saí colocando essa tinta, esse excesso de tinta do lado de fora e fazendo esses contorninhos. Agora eu vou pegar também a tinta só de um lado do pincel e vou dar uma aprofundada nisso aqui. Em algumas, não precisa ser em todas. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Tinta, 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 tinta. Você vai olhando a necessidade. Onde você achar que ficaria melhor um pouquinho mais escuro, você coloca. A minha já tá boa. Agora, um pouquinho de pistache. Vamos escolher, deixa eu passar aqui. Fazer um cabinho nessa ponta da em cima, jogar um pouquinho de branco, um pouquinho. Deixa eu ver. Deixa eu colocar a mão aqui. Tipo, a uva já caiu. Vou colocar a mãozinha aqui, da mesma forma. Vou colocar um toquinho, um toque de sépia, pra ele parecer melhor. Só que aí tá fora. E acho que só, não tem muito lugar pra gente colocar cabinhas. Esse daqui eu posso colocar nela mesmo, não é bem tipo cair ao fim, mas do tipo segurando ao fim. Tchau. 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 Eu costumo pintar minhas uvinhas assim. Encho tudo e depois eu vou dando formas a elas. E aqui está nosso cachinho de uva pronto. Olha só aqui. Esse era um conjuntinho onde a gente fez também as peiras, os cajus e as maçãs, que foi o nosso primeiro. Todos eles, a pintura está disponível pra vocês. Vou deixar na descrição do vídeo o link de cada um. E aqui está o nosso conjuntinho pronto. Gente, obrigada por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Tchau! 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 Tchau!